João Vitor foi acolhido pela Associação São Martinho aos 7 anos. Fez o curso de auxiliar administrativo oferecido pela associação e com apenas 17 anos já está trabalhando como auxiliar administrativo na empresa Ipiranga. Eu acho que se não fosse pela São Martinho, poderia nem estar aqui até mesmo hoje, poderia estar em outro lugar, ou estar até mesmo morto, como está hoje em dia a situação dos jovens se entregando ao mundo das drogas. E a São Martinho para mim praticamente mudou minha vida. O que não falta para ele são planos e objetivos. A minha meta é terminar os estudos primeiramente, futuramente fazer a faculdade de Direito e depois pensar em fazer outra de gastronomia. Freda Wilson explica que a Associação Beneficente foi fundada em 1984 e atende o público de 6 a 24 anos com o objetivo de tirá-los das ruas. Eles são encaminhados para uma equipe técnica de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e advogados. Também tem acesso a atividades esportivas e educacionais, como a profissionalização. Essa criança, e aí já entra na fase da adolescência ou do jovem, faz um curso básico de preparação de 6 meses e esse jovem, ele acessa o mercado de trabalho, ou seja, a profissionalização. Nós conseguimos, através de parcerias com as empresas, colocar esses jovens no mercado de trabalho. A Associação Beneficente São Martinho assiste aproximadamente 2 mil crianças e jovens por ano em todo o estado do Rio de Janeiro que estão em situação de vulnerabilidade social. Anny Fabiani é uma das assistidas. Ela conta que a associação ajuda muito na criação dos três filhos. Deixa eles aqui, ajuda na atividade de escola também, no futebol, no esporte, que eles adoram. Tem um curso aqui de informática, que às vezes ele vem, quando não tem aula para eles à tarde, ele vem e também faz o curso de informática. Jefferson Luiz frequenta a associação desde os 10 anos e hoje também traz os filhos. Pedir ele um assista básico que ele dá, entendeu? Se pedir um dinheiro de passagem de ajuda, uma comida ele dá, entendeu? Uma roupinha de neném ele dá, de adulto, de mulher também, entendeu? E só tem a agradecer eles. Em celebração aos 33 anos da São Martinho, foi lançada a campanha Espalhe Gratidão nas redes sociais, como explica Felipe de Rosa, coordenador do desenvolvimento institucional. O objetivo da campanha, na verdade, é retomar um pouco, é fazer com que a gente pare um momento e se lembre pelo que a gente é grato, pelo que a gente agradece. A São Martinho é muito grata por tudo que ela pôde fazer. A gente tem um site na nossa campanha, que é www.espalhegratidão.com.br e lá o nosso público pode se inscrever para receber histórias de gratidão semanalmente. E aí ele vai ter acesso a todo o nosso conteúdo digital, que está na nossa plataforma do YouTube, e ele vai conseguir lá também verificar com os nossos parceiros e se ele quiser contribuir para a instituição, também tem uma área lá para poder nos ajudar. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.